Se prepara, neném, para a batida. No time do final de semana, goleiro já está pronto, neném! Cobrança é três para cada lado. Se prepara para a batida. Goleiro preparado, o árbitro autoriza e bate! É no meio, é no meio, é no meio! É no meio, é no meio! É no meio, é no meio, é no meio, é no meio!